Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal e já vim pedir a vocês que não é inscrito nesse canal já se inscreve aqui e deixa seu joinha, tá? Meninas, hoje eu vim fazer um vídeo que vocês pedem muito e assim, eu tô um pouco sem tempo, esses últimos dias foi bem corrido, então não consegui gravar vlog e acredito que o vlog tá sendo, tipo, não sei se tá sendo muito do agrado de vocês, mas acredito que sim, né? Então assim, não consegui gravar vlog, né? Mas já tô aqui na loja, essa semana eu não consegui abrir muito a loja Ei Jesus, o cabelo tá ficando, tá difícil aqui Então, e aí eu vim fazer esse vídeo aqui pra conversar um pouco com vocês, vocês estão me pedindo muito Mari, faz um vídeo contando sua história, como que foi, como que você começou Então eu decidi hoje, vim trazer esse vídeo bem rapidinho aqui pra vocês, tá? Deixa eu ver seu jeito aqui E assim, meninas, aqui no meu canal ele tem já tudo como começou Quem não assistiu, pode ir nesses vídeos antigos e lá no começo que vocês vão poder acompanhar real Mas assim, real mesmo, né? Como foi o meu início, porque tem aí, né? Quando eu comecei Mas eu vou fazer aqui um vídeo, tentar ser o mais breve possível, falar mais rápido, né? E assim, deixa eu falar pra vocês Sou aqui, já falei pra vocês várias vezes, mas... Eu sou aqui de Alagoas, que é um estado do Nordeste Sempre morei aqui, nunca saí Aí quando completei meus 18 anos, vou começar lá do começo, tá? Quando eu completei meus 18 anos, eu viajei pra São Paulo, porque eu tinha muita vontade Eu sempre fui assim, eu queria, eu quero, sabe? Meter a cara, quero ver as coisas como que é E eu tinha muita vontade, né? Que o pessoal saia muito pra São Paulo Tem aquela ilusão, vou pra São Paulo, vou trabalhar, vou ficar... Vou comprar não sei o que, vou ficar rica, né? É essa ilusão mesmo que a gente tem aqui, a maioria, quando a gente sai a primeira vez E aí eu fui pra lá, tem até um vídeo contando mais ou menos essas histórias E gente, assim, quando eu fui, eu fui meio que tipo sozinha Eu não tinha família nenhuma em São Paulo E meti a cara, cheguei lá, fiquei com a pessoa e teve vários problemas, né? Porque você sabe, morar na casa dos outros, você já sabe como que é E nem família minha era, né? Eu nem conhecia Então foi bem complicado, depois fui morar em outro lugar Nesse tempo eu morava em Campinas Eu fui... a primeira vez que eu fui pra São Paulo, foi pra Campinas E aí fiquei lá em Campinas, arrumei um serviço, comecei a trabalhar Depois, é... a menina mesma que tinha me colocado nesse serviço Pediu pra patroa me demitir, ela me demitiu Fiquei sem serviço, sem trabalho lá Já tava morando na casa de outra pessoa E aí acabei que arrumei outro serviço, que era numa padaria Eu trabalhava lá na padaria, né? E pra vocês verem, eu sempre fui apaixonada por vendas Desde... eu comecei a vender mesmo, pra dizer assim Marina, quando tu pegou uma coisa pra tu vender? Pronto, desde meus 10 a 11 anos de idade Eu comecei vendendo Natura Só que antes de vender Natura, a minha mãe... Olha, sei não, hein? É mais minha mãe, minha mãe quem me incentivou Porque ela pegava e colocava pra... Pra me vender Uma vez ela comprou... Ela comprou uma sacola enorme assim, sabe? De tapoé, tipo aquelas vasilhas de cozinha Tinha copo, tudo plástico Aqueles plásticos, sabe? Tapoé Então ela comprou um montão de balde, de bacia E aí ficou um saco imenso, desse tamanho E ela pegou e me entregou E falou, vai vender E eu gostava, sempre gostei, gente É incrível, eu amo vender E aí eu, né? Mesmo com vergonha, porque querendo ou não Já era criança, mas né? Ficava meio assim Nossa, saí com essa sacolona, né? Pra vender Mas mesmo assim, peguei essa sacola enorme, enorme Aí tinha duas, ainda tinha outra Falei, não, minha irmã vai ter que me ajudar E ela pegou e foi me ajudar Mas eu não vendo Ela já é assim, eu não vendo Eu vou só levar Aí eu falei, tá, deixa comigo E a gente saiu, sei que, gente Eu vendi tudo, nem um dia só Casa a casa, aqui no meu povoado Saia casa, 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 casa Quer não, mas eu ia nem outro, nem outro E ainda tem tempo, vendia a prazo, né? Porque a vista era um bicho E ainda continua sendo Então, acabei saindo assim Consegui vender tudo E acho que eu tinha Menos de 10 anos nesse tempo Aí depois, assim Real mesmo que eu consegui vender Foi quando eu comecei a vender natura Pra minha tia Comecei vendendo pra minha tia Gente, sem... Não sei como é que ela teve coragem Como assim, gente? Pegar uma revista e... Vai vender! Aí as pessoas faziam o pedido pra mim E eu passava pra ela E ela fazia o pedido Depois eu entregava Tanto entregava Quanto ficava Responsável em receber, né? Então, assim... E aí eu comecei vendendo Com a minha tia Vendia bastante Aí a minha tia parou Por alguns problemas E aí minha mãe Quis continuar Porque ela viu que eu vendia bem, né? Aí a minha mãe Ficou com a natura E eu continuei vendendo Aí quando foi Da minha mãe mesmo Estourou Comecei a vender muito Vendia porta a porta Todo santo dia De tardezinha Mais ou menos no horário Que nem tá aqui agora Eu... Eu pegava duas bolsas Aquelas bolsas mesmo Que a natura vende, né? E aí eu enchia as duas de produto Enchia as duas de produto Colocava uma aqui E uma na mão Saia carregando Muito pesado, gente Muito pesado E isso eu tinha o que? 11 anos Pra 12 anos Pra você ter noção E aí sempre Todo santo dia Eu saia Eu vendia muito E olha que eu era uma criança Eu não sei como isso, né? Mas... Não sei explicar Mas eu vendia muito mesmo É... Eu levava assim Toda tardezinha Eu ia casa a casa A casa que eu fui ontem Eu passava hoje de novo Com outros produtos E passava de novo Todo santo dia E assim eu vendia a praza E quando dava a data Eu ia lá e recebia Então assim Que eu comecei mesmo a vender Foi desde meus 10 anos de idade Mais ou menos, tá, gente? Então assim É algo que é paixão mesmo Mas então Vamos mais pra frente Como eu tava falando Quando eu fui pra São Paulo E aí trabalhei nessa paderia Durante um ano e tanto, né? Trabalhei lá sozinha Sozinha sim Dentro de Campinas Depois já no finalzinho Já pra me vir embora Gente, vamos continuar Então Aí com bastante tempo Depois a minha irmã foi pra lá também Aí eu aluguei uma casa A gente ficou junta Aí nesse tempo Só pra vocês verem como é as coisas Nesse tempo Eu ia Aí a gente decidiu Dar a louca na cabeça A gente falou assim Vamos montar uma loja Lá em São Cresciop Que é aqui onde eu moro Só que na chave lá em São Paulo Aí eu falei Vamos É mesmo, né? A gente tá pegando dinheiro A gente ia pegar o É... Décimo terceiro, né? E aí a gente começou Vamos Só que quando eu sou focada numa coisa Eu sou focada numa coisa, né? Aí assim Quando ela recebia E eu Não, vamos pegar o dinheiro Aí a gente já mandava pra mãe Aqui no Nordeste Ó, meu dinheiro Aí a minha mãe tinha um salão Que é do lado dessa loja aqui minha Minha mãe tinha Só que minha mãe vendeu Hoje, né? Aí a gente falou Não, mas não tava terminado Tinha só aquele portão mesmo De garagem, normal Aí não tinha piso Não tinha reboco Tava só levantado, né? Aí a gente foi mandando dinheiro Minha mãe colocou cerâmica Minha mãe rebocou as paredes Colocou essas portas de correr de loja Tudo isso que a gente mandou, né? A gente mandou muito dinheiro Acho que a gente mandou quase uns 7 mil reais Nessa de... A gente recebia e mandava, né? E aí depois acabou que aconteceu umas coisas Aí eu não vim embora Mas minha irmã veio Aí fiquei ainda lá sozinha, né? Fiquei lá sozinha Aí depois eu ia louca Vim aqui e voltei pra cá Pro Nordeste Aí depois eu ia louca Voltei pra lá de novo E aí nessa A gente tá aqui no celular Tá ruim, viu? E aí nessa, gente Foi, foi, foi Tantas e tantas coisas Aconteceu Aí depois eu tava morando Em São Paulo Na capital Foi um tempo Ah não Voltando um pouquinho Depois minha irmã Veio embora Aí eu desisti Da loja De fazer a loja aqui, né? E aí minha irmã veio Ai, deixa eu ver Se eu consigo arrumar aqui Pera aí Tô precisando de um tripé novo Então, gente Vamos continuar É... Depois aconteceu várias coisas Eu fiquei lá sozinha Em Campinas Morando, né? E... Aí do nada Eu saí do trabalho De lá E aí pensei, né? Vou vender roupa Agora, como que eu ia vender roupa Em Campinas? Sendo que eu só conhecia As pessoas que trabalhavam comigo É... Só trabalhava lá No... Bom, então, gente Voltando de novo Vocês até me perdi É... E aí eu decidi vender Mas eu sempre tive medo Porque eu ficava pensando Ah, quem eu vou vender, né? Então eu decidi vender lá Aí fui Comprei No tempo Eu comprei no cartão de crédito Acredito que 250 reais De mercadoria Por isso que sempre vocês me perguntam Quanto é preciso pra começar Às vezes não é preciso nada Pra começar Apenas você querer Só isso É... Mas vamos lá É... Então eu acho que foi 250 A primeira compra No cartão de crédito Eu comprei, né? Então eu não precisei de dinheiro À vista pra comprar, né? Comprei no cartão de crédito E nesses 250 Eu acho que eu vendi tudo Trouxe algumas peças Aí vendei rapidão Pra umas pessoas que eu conhecia Mas claro Como eu falo pra vocês Sempre vender a prazo, né? Então vender a prazo Recebi Daqui a pouco Já fiz outra compra maior Aí recebi Já fiz outra compra Outra compra E fui nessa indo Daqui a pouco já tava trabalhando Com dinheiro Depois fiz um empréstimo E ficava pagando por mês, né? O empréstimo que eu fiz Acho que de 4 mil e pouco Ou foi 5 mil reais E tava indo muito bem Mas muito, muito, muito bem Muito bem Tava me bancando sozinha Dentro de Campinas E aí só que Como que eu consegui vender Vendendo muito bem, né? É isso que eu sempre falo pra vocês Vocês tem que ser muito desenrolada Olha só como que eu fiz Quando eu morava lá Eu ficava Pra quem que eu vou vender? E não sei o que Só que assim Tem um ônibus que saia de lá Pra cá E aí eu pensei Bom, eu posso vender Pras pessoas que moram lá E enviar pelo ônibus Lá minha mãe pega E distribui pras pessoas Faz as entregas, né? E assim pensei Agora é só que eu Como que eu vou chegar Nas pessoas que moram lá, né? Aí o que que eu fiz? Gente, foi loucura da cabeça Mas foi a ideia que eu tive Naquela hora, né? Eu peguei Eu peguei o meu Facebook E vi que eu tinha muita gente daqui Só que nem tanta Só que as que eu via Que eu tinha daqui Eu ia lá no message E mandava mensagem Falava Oi, tudo bem? Me chamo Mariana Eu moro aqui em São Paulo Eu vendo roupas E eu queria saber Se você tem Ui Não, minha gente Sério, esse tripé Tá me tirando do sério hoje É E aí eu Vou deixar o menino Passar com a caixinha De som dele, né? Hoje eu tô tão calma Meu Deus Vou ter que ter calma Porque eu já tô ficando estressada Porque toda hora é uma coisa E eu tenho que parar Ai, Jesus Tá bom Vamos lá, gente Muita calma nessa hora Agora é a moto Que vai passando aqui, né? Deixa eu lembrar Ah, sim Então eu ia lá Mandava mensagem Para as pessoas Oi, tudo bem? Me chamo Mariana Eu moro aqui em São Paulo Eu vendo peça Eu... Vendo peça não Eu trabalho Vendendo roupa As minhas peças São diferenciadas Eu trabalho com a moda boutique E todo aquele papo De vendedora E no final Eu colocava assim Se você tiver o interesse De conhecer as minhas peças Mais modos Parabéns Gente, sério Hoje eu tô com paciência Sim Tô com bem pouquinho paciência Aí então Eu mandava as pessoas No final da mensagem Explicava tudo o que eu vendia A qualidade e tal E no final eu falava assim Se você tiver interesse Em conhecer as peças Deixa seu WhatsApp Que eu vou mandar Todas as fotos pra você Naquele tempo Eu era super magra Linda, esbélgica, né? E aí eu tirava a fotinha em mim Tirava a foto de todas as peças Como não eram tantas peças Que nem aqui na loja Aí eu tirava a foto Todas elas Aí todo mundo que deixava o WhatsApp Eu falava Sem compromisso Se você quiser ver E tal, né? Aí assim Eu mandava As pessoas mandavam Eu mandava as fotos Aí elas diziam Qual elas queriam O tamanho E aí, gente Sei que toda semana Eu mandava mercadoria pra cá, né? Vendida Vendia muito Mas muito mesmo Só nessa de estar E aí chegou um tempo Que eu tinha que estar procurando as pessoas Tipo, eu ia no Facebook E procurava, por exemplo Pessoas de maravilha Colocava maravilha Ou então tinha aquele negócio lá Que a gente ia só adicionando Aí eu ia vendo Quem era de maravilha Eu ia adicionando, né? Adicionava Quando a pessoa me aceitava Eu mandava a mensagem E aí foi um bom tempo Vendendo muito bem Chegou um tempo Que eu já tava num apartamento Morando só Né? Pagando aluguel Eu já tava assim na cabeça Pensando Vou comprar um carro Pra me ajudar e tal E assim Tava crescendo muito Porque além de eu vender Dessa forma pra cá Já tava começando a vender Pra umas pessoas de lá Enfermeira e tal Eu publicava nos grupos Porque assim Cidade Grande O bom é isso Que você pode publicar nos grupos, né? Aqueles grupos de venda Troca e tal, né? Eu ia lá e publicava Minhas peças Eu deixava meu contato e tudo E aí eu ia vendendo Vendia muito bem Aí chegou um tempo Que eu não sei o que aconteceu Tudo evaporou assim Acabou tudo Tava sem nada Sem nenhum real Sem nada Acabou tudo Tudo, tudo que eu construí Acabou do nada E aí foi outra fase Que eu fiquei grávida de ano E fui morar em outra cidade Aí depois de tudo isso Dessa fase ruim Que tem aí nos meus vídeos Uma fase muito precária mesmo Muito ruim Que eu não gosto nem de me lembrar, gente Chegamos Cheguei Vou falar de mim, né? Cheguei ao ponto de Olhar assim pra casa E não ter nada Quando a gente morava na capital Em São Paulo Nos primeiros dias Quando a gente morava Antes de eu ter a Ana Quando a gente morava Nesse outro Na cidade lá de São Paulo Interior A gente chegou ao ponto De olhar assim Não ter mistura Não ter carne Não ter nada E a gente também E a gente também não tinha dinheiro Eu ia me mantendo, gente Ainda me mantinha um bom tempo Com alguns dinheiros Que me pagavam por mês, né? Tipo, eu entrava 150, 200 reais Ainda, né? E aquilo ia me ajudando Quando chegou em São Paulo A coisa piorou muito Mas muito mesmo Ficou muito feia A gente olhava assim Não tinha nada A gente começou Do zero em São Paulo Aí depois Aí comecei a fazer Aquela chinela Que tem aí nos meus vídeos Comecei a fazer Aquela chinela bordada Pra vender Então eu vendia O pessoal do São Paulo Nos grupos Eu fazia Vendia Ia pro Brás Pense Eu nunca fui ficar parada Sempre fui desenrolada Então aí eu vi No YouTube Aquela chinela Falei Nossa É uma ótima oportunidade Pra vender Ganhar um dinheirinho, né? E aí comecei a fazer E aí eu ia nos metrô Passava o dia nos metrô Esperando as pessoas Pra entregar chinelo Recebia Então ficou um bom tempo assim Depois eu consegui Juntar um dinheirinho Mas ainda assim Não dava, né? Mas foi pouco o dinheiro Da chinela Eu não consegui fazer quase nada Com esse dinheiro Aí depois eu Ganhei a Ana Aí veio o salário maternidade Da Ana, né? Aí eu separei do dela Acho que mil reais Eu peguei esses mil reais Ou foi seiscentos Mas eu acho que foi mil É porque também foi Recebia de duas parcelas Ou era três Então da primeira Eu peguei seiscentos reais Do dinheiro que saiu dela Comprei tudo em peça Lá no Brás Em São Paulo Comprei tudo em peça Seiscentos reais Aí peguei Não vendi lá Porque em São Paulo Eu não tinha cliente, né? E também não tinha A única cliente que eu tinha Era uma lá E aí comecei a vender Comecei a arrumar Arrumei uma caixa Montei tudo Falei Quase tudo Entendeu? Tudo Coloquei uns precinhos A margem boa Porque lá eu comprava A primeira vez que eu fui Eu sempre gostei De vender roupa boa, né? Então eu fui comprar No Bom Retiro Que é bem mais caro As peças E aí vendei um preço Que tem uma margem Muito boa de lucro Aí no outro mês O que ela recebeu Já deu mil e pouco Fui lá Comprei mais peças No outro mês Já mandei uma quantidade Maior de peças Pra minha mãe Aí foi assim Sucessivamente Fui, fui, fui Até chegou um ponto Aí eu comecei Só que claro, né gente Todo começo é muito difícil O meu inclusive Foi muito Aí eu fiquei lá Não, eu quero vender aqui também Eu não gosto de ficar parada Só mandando mãe Vendendo lá Não, eu quero vender daqui Quero vender daqui Eu vender De alguma forma Aí o que eu pensei Eu vou comprar uma manequim Porque, né Eu já tava gordinha Depois de Ana Aí nunca tive a coragem De tirar foto em mim Na verdade eu tirei uma vez Mas não achei Que deu muito certo não Aí comprei uma manequim Tinha só 200 Se eu não me engano Era 250 reais Que era pra gente comprar Mistura pra casa Alguma coisa Falei, não A gente vai ficar sem mistura E eu vou comprar Eu vou comprar um manequim A gente foi Correu lá pro Brás Comprei um manequim Que foi 140 reais Aí comprei um refletor Aquelas luzes, né Aquele refletor Porque eu falei Aqui não A luz não presta Pra eu tirar foto Eu queria tirar foto Aí comprei Lembro como hoje Um pisca-pisca Pra fazer aquele cenário Que tem aí nos meus vídeos Comprei um pisca-pisca Um refletor E um manequim Pronto Foi essas três coisas Que eu comprei Cheguei em casa Peguei um negocinho Assim, parece um móvelzinho Velho Que tinha lá De um rack Coloquei do lado Aí coloquei uns enfeitinhos Lá A gente comprou tinta Fez uns negócios Na parede Assim Pronto Montei meu cenário Fiquei realizada, né Aí ficou aquele lugarzinho Pra mim tirar as fotos E aí comecei Aquela Sempre que Recebia o dinheiro Eu voltava Ia lá Comprava mais mercadoria Aí dessa vez Tirava foto Dos manequins Mas não ficou tão bom Mas meu começo Foi assim Foi difícil, né E aí gente Foi indo 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 É Aí depois Tava com cenário Depois já Tive outra ideia Fui e fiz uma arara De Uma arara De cano PVC Gastei 50 reais Nessa arara Mas era o que tinha Aí depois Pendurei minhas roupas A primeira roupa Que eu pendurei Era com os cabides Que eu tinha Dentro do guarda-roupa Uns cabide preto Feio Mas eu fiz Dessa forma E E aí ficou Foi assim Gente Foi do pouquinho Mas aí foi crescendo 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 E aí eu tava vendendo Muito Mas muito Tem vídeo, gente É muito bom vocês ir lá Ver pelo menos No tempo que eu comecei a vender E aí eu tirava as fotos lá Eu vendia muito bem Eu não sei porquê Quando eu morei em São Paulo E eu sempre fiquei focada nisso Foi Nesse tempo que eu quis começar a vender A vista Então Já que eu tava no Braz Eu falei Aqui as pecinhas são um preço bom Eu vou comprar peças baratas Pra me vender barata também Entendeu? Tipo Vender um precinho muito bom Pra chamar atenção Então nessa Eu vendia muito em São Paulo Mas muito mesmo Não sei nem como era aquilo Eu vendia demais Aí eu Toda semana Praticamente Eu mandava uma caixa de mercadoria pra cá Não Aí toda semana eu mandava caixa de mercadoria Com as entregas Aí minha mãe chegava aqui Fazia entrega E sempre mandava peça Pra minha mãe vender A parte Então ficava Minha tia vendendo Minha mãe vendendo E eu vendendo E aí chegou um tempo Eu falei Não Eu quero ir embora Aí foi o tempo que eu quis vir embora pra cá É Pro Nordeste Falei Não Eu quero eu mesma vender Quero Aí já pensei Já quero minha loja E fiquei nessa, né? E aí fui Aí deu a louca E eu vim pra cá pro Nordeste Chegando aqui Eu não sei Parece que é Deus as coisas Porque Eu vim Eu não tinha dinheiro assim Negócio de juntar dinheiro, né? E logo no tempo que eu vim Foi em setembro Aí aqui tem bastante festa em setembro Aí comecei a vender A vista Eu vendei tanto, vendei tanto Sei que quando eu olhei Eu tava com 3 mil reais junto Aí eu falei Agora sim Vou fazer minha loja Que era aqui Na casa da minha mãe, né? Falei Vou fazer a loja lá E aí peguei Fui juntando aqui Fui juntando ali Aí construí aqui minha loja, né, gente? Ela tá sem memória Então, gente Aí foi assim E hoje eu estou aqui Tô com essa loja montada Graças a Deus Dando muito certo Estou com a do centro Que eu vou entrar Assim que tudo passar Com fé em Deus Provavelmente eu vou deixar essa Tá muito confuso Mas provavelmente eu vou deixar essa aqui E vou ficar só com a de maravilha Lá, né? E é assim Graças a Deus Hoje Tô em outro nível Outro patamar Tô muito feliz Mas assim Eu ralei muito Eu lutei muito Eu batalhei muito Eu fiz tudo o que eu podia Pra estar aqui hoje Então é sempre o que eu falo Vender não é fácil Né? A gente tem que se esforçar Muito Mas muito mesmo É... Tipo assim Quem me vê aqui Sabe Eu não paro Um segundo Se eu precisar trabalhar No domingo Eu vou trabalhar no domingo Então assim Sabe? Eu tenho vontade De ficar deitada Assistindo e tal Mas eu não posso Então assim Os meus objetivos Eles são maiores Do que a minha preguiça Do que meu comodismo Entendeu? Então assim Eu faço de tudo mesmo Eu sempre fui assim Muito esforçada É... E hoje gente Também uma questão Que eu sempre falo pra vocês Internet é tudo hoje Pra venda Pra negócio Então eu vou falar mais uma vez Aqui nesse vídeo Meninas Vão Invista Nas suas redes sociais Principalmente lá no Instagram No Facebook No WhatsApp Tá? Mas o que mais a gente inviste Na verdade É no Instagram E no Facebook Pra mim Hoje As minhas vendas De 90% Estão sendo do Instagram Tá? Ou alguma outra Venda aqui na loja física Mas na loja física É muito pouca Então assim Eu tenho muitos planos Em questão da Loja de Maravilha Da cidade lá do centro Eu quero fazer Bem diferente lá Quero colocar preços Muito bom É... Vender só a vista Ser assim Uma referência mesmo De loja Boa, barata E peças bonitas Entendeu? Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Espero que eu tenha falado tudo Hoje não é um dia tão bom Pra eu fazer esse vídeo Né? Mas espero que vocês tenham gostado Tá bom? Então até o próximo E um beijo Eu quero que vocês tenham gostado Obrigado.